Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! É, conseguimos! Olha só como ficou bonito aqui agora Não, Vidote, agora sim tá parecendo um palácio de verdade, né? É, tá parecendo um belo castelão agora, né? Ai, muito lindo, eu adorei, ficou maravilhoso Olha só, nossa, ficou muito chique Deixa eu tirar essas pinturas daqui, estranho Tá, mas o que a gente vai pôr todos esses cômodos aqui? Ah, é, não sei isso Camatina O que foi? Cuidado, tem gente aqui nos vigiar Ai, tá, deixa eu ficar de olho Será que são almas do cemitério que retornaram pra assombrar o filho do Drácula? É, talvez, né? A gente não pode confiar de nada dessa vida agora A gente pode montar o nosso quarto, né? Você montar o seu e eu o meu É, é verdade É, tem vários cômodos aqui, ó Tem uma parte aqui, pode ser uma sala Tem um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos Só na parte de cima, tem quatro quartos e duas salas É verdade, que quarto você vai querer? Ah, lá, ó, tá vendo? Tem pessoas aqui, ó, rodeando a casa Não tô vendo Ai, deixa eu fechar Ai, eu vi, fecha, fecha, fecha Tem pessoas rodeando a casa Acho que são os inimigos do seu pai Será que eles descobriram que a gente chegou? Tá, nesse aqui eu vou fazer o... O negócio de computadores, ó Ah, é muito bom pra gente pesquisar, né? É, muito importante Eu vou usar essa pedra aqui mesmo, depois a gente vê Eu tenho uma pedra aqui, peraí Estão quebrando, Gamatina Toma muito cuidado, viu? Ai, não, não é pra elas quebrarem isso Ai, que saco Tá, vamos lá E o cadeira, deixa eu pegar Tá, consegui pegar bastante... É, tem três computadores aí Vai dando uma olhada aí Que eu vou ver quem que são essas pessoas Porque... Ai, que susto Tem uma cabeça de esqueleto ali embaixo Tá, quem é você? Ah, olá, tudo bem? Ah, tudo Você parece... Pelo cheiro, parece ter cheiro de Drácula Ai, que saudade Ai, acredito, ele voltou O que vocês estão falando, gente? Eu não sou o Drácula, não Eu sou o filho dele Filho, filho é quase a mesma coisa, né? De pai É Então eu acho que... Pelo cheiro, você deve ser nosso futuro amor Nossa É verdade, vem cá Ai, não, 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 gente Quem são vocês? Ah, a gente é uma das... Sem namoradas do seu pai Hã... Que? Servas? Namoradas? É É, a gente é namoradas do Drácula Mas quando ele partiu Ficamos todas Avulsas nesse mundo Sozinhas E aí a gente encontrou... Tentou voltar em todas as outras casas que o Drácula morou E aqui a gente encontrou você Um cheiro de Drácula exalando Tá, e... Mas vocês podem saber que eu não sou o Drácula E outra coisa Eu não sou do mesmo tipo que meu pai Eu não tenho 100 namoradas Não, agora você tem É, agora você tem que ter Porque como você é o Drácula Você é o herdeiro Você é o herdeiro do Drácula Você herda tudo A casa Os poderes E também as namoradas É Não, mas... A gente tá beijando você algumas horas já É, essa parte... Você tem uma namorada ali, não tem? É, eu tenho Então você sente uma Pelo menos você já é mais evoluído que seu pai Não, não... É assim, vem cá Sou o quê? Sente um dálmata Sente um dálmata Essa vampira é maluca Ô, Gamatina Oi O que foi? Acho que a gente tem um probleminha Ah, não, mais um Tá, vem cá Eu vou apresentar vocês pra minha única namorada Oi, irmã de namorado Olha, Gamatina Essas daí são duas de 100 namoradas Irmã de namorado? Elas são duas das 100 irmãs do meu pai De namorado Eu não acredito Ele tinha 100 namoradas? É, 100 namoradas vampiras Elas são duas das 100 Ah... O que a gente vai fazer com elas? Eu não sei Elas estão falando que eu herdei as namoradas do meu pai Mas eu não quero herdar nada disso Agora ele tem 101 namoradas Não, não Mas ele só tem uma E na verdade é que a gente nem namora muito assim Tipo, a gente é só namorado de consideração Eu acho, eu não sei É, porque foi uma longa história Depois... A gente era namorado Depois a gente parou de ser namorado Ela foi namorada de outro vampiro Mas aconteceu muitas coisas Depois a gente ainda vai sentar pra resolver isso Agora eu quero saber O que vocês estão fazendo aqui? Tá vigiando você, ué Ah, não Vigiando pra quê? Ele só tem eu Eu posso cuidar dele Eu sou tipo a protetora do Drácula Nossa, mas essa casa Esse castelo do Drácula Tá muito diferente Isso aqui era todo abandonado Você parece ter um bom gosto É, a gente tem um bom gosto É, eu e ela Ela tá fazendo quase todas as decorações agora E eu só herdei o castelo, né? É, bom que agora a nossa casa vai ser bem mais bonita que antes Nossa, não Sim, a gente vai morar aqui Matina Oi Talvez seja uma boa elas morarem aqui Mas elas vão ser... Diferentes de namoradas Hum, elas vão ser o quê? Elas podem ser o começo de uma grande história Amore Não, não é Amore, não Olha, é o seguinte Eu preciso descobrindo algumas coisas sobre meu pai, sabe? E vocês duas parecem que conhecem bastante ele, né? Uhum, muito bem É, conhecia bastante ele Então, isso daí vai ser muito bom pro que eu tô precisando, tá bom? Olha, Vigiando, você tá gostando desse chão aqui, dessa cor? Não, verde não Verde é feio, não cobri não Não? Não, pode deixar aquele branco, acho que ficou melhor Tá Olha, então Eu quero saber alguns planos do meu pai e tal Pra eu dar continuidade nele, já que ele morreu Olha, plano você acaba complicando um pouco, né? Porque ele não compartilhava planos Já sei Um dos planos mais legais que o seu pai tinha era esse daí Aí no cantinho Que negócio No cantinho? Cadê? É, isso aqui é um cofre secreto De... Só que, ó, vem cá Amiga, vem cá Não, menina, eu nem sabia disso Ah, vem cá, fica quieto Aí a gente tem que segurar você pra fazer o plano Aí o plano é... Ah, lembrei Ai, para! Ai, sai! Ai, ai, nossa... Ai, gente, olha, é o seguinte Pra vocês continuarem nessa casa Vocês não podem me beijar Vocês não são minhas namoradas Eu sou diferente do meu pai Ai, é, você tem que começar a aprender isso E respeitar a opinião Eu não sou mais meu pai Meu pai já era Meu pai morreu Eu sou diferente Ih, essas bobonas Ninguém mandou ficar beijando ele Ele não gosta Entenderam? Se vocês querem continuar morando aqui Vocês vão ter que É... Ser pessoas Em um propósito O propósito é trazer o reino E o poder do meu pai de volta Mas... Sem ser ele, entendeu? Tá bom Se vocês quiserem Vocês podem trabalhar para o castelo Mas trabalhar em... Em favor ao meu pai Honra ao meu pai Não a mim Tá bom Será que elas aprenderam? Aprenderam muito Não sei não Tá Olha Primeiro de tudo A gente já fez esse segundo andar Aqui, ó Tá tudo diferente e tal Tudo novo, bonito E... Uma outra coisa que a gente tem que fazer agora É... Terminar de decorar essa parte de cima E depois a gente vai começar as limpezas no andar de baixo Aqui no andar de baixo, pelo jeito, olha Tem várias caixas e tudo mais Ali no segundo gera mais coisas abandonadas Aqui tem mais caixas É... Recipiente Tem um forno Algumas... É... Baús e tudo mais E aqui eu acredito que tem alguma coisa dos planos do meu pai Então a gente vai ter que fazer uma bela de uma faxina De uma vistoria aqui Tá bom então, se arruma, a gente dorme Não, a gente vai precisar de ajuda A gente vai acostumar a dormir Não, se vocês estão acostumados a dormir Me desculpa Mas agora vocês não vão dormir coisa nenhuma Vai Acorda, levanta Vamos ajudar agora E todas as camas vão ser quebradas Eu tô fazendo aqui a biblioteca Primeiro de tudo Eu vou separar em times Você aí, ô De cabelo branco Ah, oi Você vai começar a limpar E restituir todo esse primeiro andar aqui, ok? E você, mocinha Ô, você aí mesmo Quem? Vem cá Você sobe pro segundo andar E vai nos ajudar aqui a continuar a decoração Tá bom Trazer os móveis e tudo mais A gente precisa mudar isso E trazer isso pra um castelo com produtividade Beleza? Beleza Já tô quase terminando aqui já É Vai ter biblioteca Vai ter sala de computador Pra gente fazer as nossas pesquisas Porque não é só porque a gente é vampiros Que a gente tem que ser antigo A gente vai ser muito moderno Vai ficar muito lindo aqui A gente vai fazer várias pesquisas E você precisa escolher seu quarto, né? Vai ser esse aqui? O meu quarto Deixa eu ver Esse É um computador Este aqui vai ser meu quarto Deixa eu ver Esse aqui? Tudo certo, então Beleza De frente pro cemitério Ai, que gostoso, hein? Sai daí Ai Gamatina, você pode continuar aqui também Você pode morar no mesmo quarto que eu Será? Porque esse quarto do lado vai ser o quarto das vampiras Tá Você dorme com você? Não Não Não, Gamatina Vamos fazer esse aqui o nosso Porque esse aqui Deixa elas de olho no cemitério É, é bem melhor Eu não quero que eu olhasse Já aquele ali é maior Então a gente pode colocar mais vampiras aqui também Tá É, qualquer coisa a gente faz um outro quarto aqui também pra elas Vai saber Tem muito espaço aqui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma